Eu não ia fazer esse vídeo, mas o que vocês não pedem, né? Que eu não faço nada, eu faço tudo o que vocês querem. Mais ou menos também, que eu sou dona de mim. Ninguém manda em mim, brincadeira. Brincadeira, Deus manda muito em mim, gente. Vamos falar de casamento às cegas? Vamos falar de casamento às cegas? Faz tempo que eu não trago esse tema aqui no canal. Inclusive, faz tempo que eu não dou as caras por aqui, né? Calma que eu tô voltando. A partir dessa semana, a gente já volta por aqui normal. Mas a gente tem que falar de casamento às cegas. A gente tem que falar de gente barraqueira, de gente machucada, de homem que não cresce. Homem lá que quer ser Peter Pan. Vamos falar disso, vamos. Mas antes, você deixa o seu like, se inscreve nesse canal. Se inscreve aqui pra você não perder nada, que vai ter muito conteúdo bom. Todo sábado tem um vlog lá no meu canal de vlogs. E eu quero te convidar a estar comigo num lugar secreto, que é o meu lugar favorito na internet. É um espaço exclusivo pra mulheres cristãs. Na verdade, tem muitas que não são cristãs. Mas é porque eu falo bastante de princípios e valores cristãos por lá. Mas a gente cresce em maturidade, inteligência, feminilidade e espiritualidade por lá. E tem sido, assim, maravilhoso. São quase 500 mulheres unidas por lá. E você pode se inscrever clicando aqui embaixo. Você pode ler o meu livro, Primeiro Eu Precisei Morrer, que conta a minha história. E principalmente sobre a transformação de Deus na minha vida. Mas não é sobre mim, é sobre a Bíblia, é sobre Jesus. E é sobre como você pode ter a sua vida transformada também. E é isso. Vamos bater esse papo. O que foi isso? Deus misericórdia, gente do céu. Esse reencontro do casamento às cegas. Eu nem costumo, né? Gravar vídeo aqui. Mas, na verdade, esse ângulo é 100% novo. Mas é que eu preciso gravar e eu não tô... A outra câmera não tá arrumada, não sei o quê. Vai ser desse jeito pra gente bater esse papo. Porque é assim, gente. Casamento às cegas. Todas as vezes que eu assisto, a minha cabeça explode. E eu sei que é de vocês também. E a gente vai conversar sobre isso hoje, então. Casamento às cegas Brasil já tem, acho que, cinco temporadas. Eu vi todas. Eu sempre vejo. E essa, especificamente, tem bastante coisa pra gente comentar. E eu mandei lá no Instagram. Comentei um pouquinho. Falei sobre algumas percepções que eu tive. E vocês falaram, grava pro YouTube. Então, aqui estou eu. Eu gosto muito de assistir Casamento às Cegas. Principalmente pra entender e analisar relacionamentos interpessoais. Eu acredito que é um laboratório, assim, tão completo pra gente entender a humanidade. E a forma com que a gente se relaciona, que poucas outras coisas nessa vida fazem isso de tal maneira, né. Eu acredito que reality shows, pessoas sendo televisionadas de maneira livre, assim. A pessoa inserida num ambiente, sendo gravada. É tipo zoológico. Eu acho muito legal essa experiência. E por isso que eu gosto tanto de assistir o Casamento às Cegas como um todo. Mas eu vejo que, especificamente, um reality show de relacionamento me pega mais. Porque eu vejo, é como se a gente estivesse colocando uma lupa na forma com que humanos se relacionam. E a gente vê de uma maneira muito clara que o que é certo é certo. Que não tem como você mudar alguns padrões. E, principalmente, como a gente precisa de gente, né. Eu sou cristã, então eu acredito 100% na palavra de Deus. E a palavra de Deus vai dizer, a Bíblia, vai dizer que não é bom que o homem ande só. E que a família é o plano perfeito de Deus. E eu acho que o maior dos ensinamentos que eu tiro de todas as temporadas de Casamento às Cegas é que, mesmo o mundo andando tão diferente do ritmo cristão, é inegável que nós, seres humanos, desejamos nos ajuntar com alguém. E que, sim, aquilo que Deus disse ao criar Adão, ao criar o homem, é sempre provado verdadeiro. Não é bom que o homem ande só. Nós não queremos estar sozinhos. Então você vê lá a pessoa que está mais no mundo, mais saindo, bebendo, ficando com um monte de gente. Ela quer, um dia, parar, encontrar uma única pessoa e se juntar com essa única pessoa pra ter, então, um relacionamento com ela. E é engraçado isso, porque eu vejo uma onda muito grande das pessoas entrando nesse lugar de poligamia, de se relacionar com mais de uma pessoa. Mas a gente não consegue cortar essa obiecidade da direção que a humanidade leva a gente, que é a de se unir com o outro igual e dividir a vida. com essa pessoa. Se a Bíblia não fosse verdadeira, a gente não ia ter esse desejo tão grande. E eu acredito que a gente tenha esse desejo, porque Deus tem esse desejo. Que a gente se una, que a gente se reproduza, que a gente se multiplique e que outras expressões do amor de Deus estejam presentes pela Terra, que é justamente seres humanos. Dado este início, quero te dizer que eu fiquei doida com essa temporada, gente. E a gente pode ver muitas coisas, né? E eu quero começar falando sobre a questão de que não existem vilões e mocinhas na vida real. Claro que um programa que é editado faz a gente pensar que alguém está sendo uma vilã, que alguém está sendo uma mocinha. E nessa temporada, a gente tem ali uma figura que vai ser muito controvérsia durante todos os episódios, que é a Ariella. A Ariella, ela é explosiva, um pouco desequilibrada nas suas ações. E ela acabou meio que se tornando a vilã, de certa forma. Não porque ela criou intriga, mas porque ela foi muito, assim, controvérsia demais e difícil demais de lidar para todos os outros participantes. E ela deixou essa sensação aí de que ela está errada. E é tão doido que ela não estava errada. O que acontece? O noivo dela, a pessoa com quem ela vai se relacionar, tem filhos. Ele esconde dela que tem mais um filho. Ela descobre de uma maneira do nada, assim, num café da manhã. E ela fica muito revoltada de saber que esse rapaz, que esse homem, teve um filho 12 anos atrás, que ele abandonou e que agora só que ele está tendo contato. Ela fica se sentindo muito traída por ele não ter contado isso para ela antes. E, além disso, ela descobre também que ele entrou no experimento tendo uma conexão com uma pessoa do lado de fora do experimento. Então, ele não estava 100% solteiro quando ele entrou no casamento às cegas. E ela começa a se questionar o que você veio fazer aqui. Se você tinha alguém, você queria casar? Você veio fazer o quê? Você quer ficar famoso? Você queria aparecer? E isso tudo engatilha na Ariela reações muito, muito, muito explosivas. E aí tem outras coisas que acontecem. Ela vai semear discórdia em outros casais. Ela vai na casa de um só para brigar. E aí ela manda todo mundo para aquele lugar. E ela é toda expansiva e não sei o quê. Barulhenta e fala inglês. E ela virou meio ali que o ícone negativo da temporada. E eu quero dizer justamente algo sobre isso. De que na vida real, tudo tem dois lados. Tanto que eu segui ali alguns participantes para eu acompanhar depois. E a gente vê uma das mulheres do reality show agora, essa semana, indo almoçar com ela, defendendo ela, falando olha, eu gosto dela e tal. Justamente porque nós não somos um recorte das nossas próprias vidas. Eu tenho certeza que tem histórias da minha vida que se você aí que está me assistindo ficasse sabendo, você iria pensar que eu sou a vilã. Assim como tem histórias da minha vida que se você aí ficasse sabendo, você pensaria que eu sou uma vítima. Que eu sou uma mocinha, uma princesa indefesa. Assim como você também tem histórias na sua vida em que você machucou alguém, que você causou problema, que você causou discórdia. E assim como você tem as situações em que você foi a mocinha da situação. E o que eu quero te trazer com isso? Que todos nós caímos e somos carentes da graça de Deus. A palavra de Deus vai dizer que não existe um bom, não existe um justo sequer na terra. Todos precisamos do Senhor. E qual que é a grande sacada da vida cristã? Nos momentos em que eu sou a vilã, a graça de Deus se faz sobre a minha vida. E eu posso reconstruir o meu caminho e ter uma nova oportunidade. E quando eu sou a mocinha, não é porque eu sou boa, mas porque a graça de Deus sobre a minha vida me faz agir pela bondade do Deus que habita em mim. E a gente vê isso de uma maneira tão lógica no Heart Show que é muito legal de analisar e parar para refletir sobre as nossas vidas. Então a gente vê ali um recorte, a gente vê pessoas se apaixonando e a gente começa a tirar conclusões sobre a vida delas para que a gente possa até aplicar na nossa. E o contrário é verdadeiro, a gente vê coisas da nossa vida que a gente consegue espelhar na televisão e falar peraí, isso aqui vai dar errado. Assim como, por exemplo, quando eu vi Marília e Patrick eu já sabia que eles não iam dar certo porque é muito parecido com coisas que eu já vivi na minha vida. Ela é muito mais velha, ele é um molecão e ela é muito trabalhadora, resolvida e tal. empresária e bem-sucedida e ele é um filho de uma mãe que tem o que tem porque a mãe ajudou, ele não é de... Coitado, ele não é ruim, mas ele não está ainda no lugar de maturidade que ela já chegou e ele vai se deparar com isso e vai ter um momento do reality show em que ele vai falar meu Deus, eu sou muito moleque para você, você já é uma mulher incrível e eu ainda estou aqui começando, construindo e tal e eu me sinto coagido. E ao mesmo tempo, ela fala para ele, meu querido, peraí, eu sou madura em algumas coisas, mas em outras eu não sou e eu preciso tanto de alguém quanto você diz que precisa de alguém também. E aí a gente volta para essa perspectiva da humanidade em que ninguém é 100% nada. Você não vai encontrar alguém que atingiu ali a plena maturidade celestial e que, sei lá gente, foi para a décima camada já das personalidades de tão evoluída que a pessoa é, porque não é assim que a banda toca. Na vida real, a gente é bom numa coisa, a gente é resolvido em outra, a gente é ruim em uma e bem na outra. E faz parte. Eu sei que eu tenho pontos muito fortes e eu incentivo esses pontos em mim, mas eu sei também os pontos que são difíceis na minha vida. Quais são os pontos que eu deixo desejar para mim mesma? Quais são os pontos em que eu posso melhorar? E o negócio é plenamente a gente continuar seguindo, buscando uma evolução. E é muito fácil a gente querer entrar numa realidade em que a gente só veste uma capa e diz eu sou boa, eu sou ruim, eu me dou, eu não me dou. E a gente dificulta as nossas relações quando a gente faz isso. O que eu gosto muito dessa coisa do casamento às cegas é justamente a gente perceber o quanto que a gente precisa de Deus. Porque um relacionamento sem Deus, ele fica uma coisa muito egoísta. As pessoas patinam ali nos relacionamentos porque elas não sabem para onde ir, elas não sabem quais são os motivos, tá? Quer casar, para quê que quer casar? E por que que os casamentos então se transformam em coisas tão banais, tão fáceis de abrir mão? Por que que as pessoas divorciam tão rápido? A pessoa casou ali e em um mês ela decidiu o que quer casar com a pessoa. E aí na mesma velocidade que decide estar junto, ela decide dissolver essa aliança. E aí que está a diferença de um casamento cristão. Por que que Deus odeia o divórcio? Porque a gente entende que não tem volta. Você casou com alguém, você se tornou um com essa pessoa. E é uma aliança indissolúvel. Vocês se mesclaram, vocês são um agora diante de Deus, diante dos homens. E óbvio que um casamento que não nasce com esses princípios, óbvio que ele não vai se sustentar por esses princípios. Mas numa visão cristã, o casamento é uma decisão para sempre. Por isso que é tão sério. Não é uma brincadeira. Ah, eu casei aqui e se eu não for feliz eu largo. Ah, e se eu quiser outra coisa eu saio. Ah, eu vou ser feliz. A busca pela felicidade não pode ser o motivo dos nossos dias. Eu não quero me casar para eu ser feliz. Eu não quero me casar para eu satisfazer os meus desejos. Eu quero me casar para fazer o outro feliz e para glorificar a Deus. E o casamento ele se transforma em uma coisa muito mais profunda. E não somente no meu prazer, na minha vontade, no meu desejo. Por isso que o crente não faz sexo antes do casamento também. Por entender que o sexo não é o meu prazer, mas é dar prazer ao outro. E juntamente a gente glorifica a Deus. Enquanto não santificamos no casamento. É uma loucura, né? Ser crente é uma loucura, gente. É isso mesmo, tá? É isso mesmo. É fora da curva e é isso aí. E aí, por outro lado, a gente tem um casal como a Renata e o Alexandre. Que a gente... Eu comecei achando que não estava dando nada certo naquele casal. E de repente eu vejo uma mulher muito disposta a fazer dar certo. E ele também. Ali a gente tem uma cena em que o amigo dele vai falar que ele é difícil, explosivo e tal. Mas eu vejo ele o tempo todo, pelo menos na parte que foi divulgada da série. Ele foi o tempo todo muito respeitoso com ela, muito cuidadoso. E chega ali no casamento. É meio doido isso. Mas ele vai falar ali no altar a primeira vez que ama ela. E eu acho isso muito legal também de ver, sabe? As pessoas se permitindo, as pessoas se colocando numa situação de vulnerabilidade. Pra tentar. Pra tentar dar certo. Pra tentar experimentar o amor. Porque o amor é algo que a gente deseja. Existe algo na gente que a gente quer. Quem que não quer ser amado, gente? Quem que não quer amar? É uma delícia amar. Você que já se apaixonou, você sabe disso. É muito gostoso se apaixonar. Essa sensação de ter alguém no mundo. Que tá ali vibrando na sua direção. E que deseja coisas boas pra você. Que quer te dar carinho. Quer te proteger. Quer estar com você. Quer celebrar as suas conquistas. Quer chorar com você os seus momentos difíceis. Não é bom que o homem ande só. E eu achei muito legal ver a Renata e o Alexandre assim, né? Eu... Parece. Eu vi um spoiler aí de que parece que eles não estão mais juntos. E eu fiquei triste por isso. Porque a gente vê uma construção ali no programa. Em que faz a gente acreditar que eles queriam dar certo. Às vezes não se encontraram pelo melhor dos motivos. Teve ali toda uma treta no começo. Dela querer o Patrick. Mas acaba que no final eles gostaram daquilo que eles encontraram no outro. E ela tenta se relacionar bem com o filho dele. E ele vai. E é super bem recebido pela família dela. É muito legal isso, gente. Eu acho o máximo ver como relacionamentos humanos são preciosos. E relacionamentos humanos fazem a gente crescer. E aí, por exemplo, não dá certo. O quanto que a gente não aprende num coração partido? O quanto que a gente não aprende num relacionamento que não deu certo? Eu... Bom, obviamente se eu estou solteira é porque os meus relacionamentos todos não deram certo. Mas o quanto que a gente não tem de tirar, né? De coisa boa desses relacionamentos que se foram. O porquê que eu errei aqui? Como eu errei ali? O que que eu posso melhorar numa próxima? E se a gente tem essa inteligência emocional de saber filtrar os relacionamentos que a gente entrou, as situações no geral, e trazer dali o melhor, a gente só vai melhorar daqui pra frente. Não só nas decisões, como também no emocional. E aí a gente tem a Vanessa e o Léo, que se deram bem desde o começo. O relacionamento deles desde o começo, assim, foi muito encaixado. É aquele casal que tem toda temporada que a gente pensa, gente, isso aqui vai dar certo e é isso. Parece até que estão casados até hoje. E é isso. Porque tem gente também que se relaciona mais fácil, que tá mais desenvolvida aí em tal lugar, e aí vai dando, dá certo, e é isso aí. Enfim. É muito doido o casamento às cegas. Eu acho o máximo a gente perceber isso tudo, e eu acho o máximo também ver como pessoas feridas ferem, e como pessoas que estão bem resolvidas conseguem resolver os relacionamentos. O Leonardo, ele tem uma característica, eu acho que ele é terapeuta, alguma coisa assim. E vai ter um momento em que ele fala pra Vanessa, assim, olha, eu não vou ser seu pai, eu não tô aqui pra ser sua figura paterna, minha filha, eu tô aqui pra ser seu marido, seu companheiro, mas eu não vou entrar no lugar de seu pai na sua vida. E eu não quero uma mãe, eu não quero em você uma mulher pra substituir a minha mãe, eu quero uma companheira, eu quero uma mulher. E é muito legal ele ter essa noção, e ela responde ele como, você tá certa, eu já tratei isso na terapia, não estou procurando um substituto pro meu pai, eu quero um marido. E a gente vê eles dando certo, porque eles estão tão conscientes ali, do que que eles estão fazendo, do que que eles estão buscando, que com o diálogo, com a maturidade, eles conseguem se resolver. E por outro lado também, vai, fala o que você quiser, mas Marília e Patrick não casam, né? Porque eles definem que eles querem continuar juntos, mas eles não querem casar, e é justamente essa questão dela ser mais madura, e ele não. Por mais que seja problemático isso, deles terem essa diferença muito grande de maturidade, uma coisa que a gente tem que tirar o chapéu pros dois, é que eles foram muito honestos um com o outro. Então você não vê eles fingindo, eles tentando, eles querendo ganhar um palco ali no programa. Eles conversam, e ela fala, olha, eu acho isso, ele fala, eu acho isso. E eu acho que é tão precioso, gente que sabe conversar, gente que sabe abrir o jogo e falar, olha, a verdade é essa, isso aqui eu não gosto, isso aqui eu gosto. A gente perde demais por não saber se comunicar. Eu vejo nos relacionamentos que eu tive o quanto que eu perdi por não saber falar pro outro o que que eu tava sentindo. E é algo que daqui pra frente eu não quero repetir. Eu quero saber falar, olha, eu tô insegura nisso, ou então eu tô segura nisso, eu gostei disso, eu não gostei disso. Porque a gente tem, às vezes, tão medo de perder, a gente fica tão presa, né, nessa insegurança, que a gente engole, vira uma bola de neve e fica muito pior. A gente não pode ter medo de perder as pessoas, a gente tem que ter medo de se perder enquanto a gente tenta segurar o outro. E tudo isso é muito válido. Quanto a gente aprende nessas coisas, gente? Eu assisto assim, eu fico assim, comendo minha pipoca, pensando, olha isso, olha aquilo. Quanto a gente pode aprender com os relacionamentos humanos? E casamento às cegas, pra mim, é uma lupa nisso, pra gente perceber, pra gente se alinhar. E eu acho maravilhoso. A questão também da competição, né, das mulheres tentando, as duas gostando no começo, né, a Marília e a Renata, as duas ficam querendo o Patrick, tem toda essa questão da competição. E como a gente se perde nisso também, né, a gente acha que o outro pode roubar de nós aquilo que é nosso. E não que alguém seja nosso ou não, mas eu acredito muito que Deus separa as coisas assim, meu, aquilo que é destinado a nós, aquilo que é nossa herança, ninguém vai colocar a mão, sabe? Não só em relacionamento, não em tudo. A gente quer competir como se a gente tivesse que ser merecedor das coisas. E começa por aí. E, olhando com os olhos espirituais da fé, esse meu tripé aqui, nada vai... Nada pode nos dar merecimento, porque não somos merecedoras de nada. Então, se eu entendo que Jesus fez por mim aquilo que eu jamais poderia fazer por mim, eu entendo que tudo é graça. E a partir daí, tudo é lucro também. O que vier daqui pra frente, eu tô ganhando. Tá bom pra mim. Enfim, são muitos questionamentos, muitos, muitos pensamentos sobre essa temporada. Eu gostei bastante. Achei que foi boa. Não acho, assim, que ter sido a melhor, mas eu gostei. Gostei de pensar, de analisar. Fiquei com muita pena da Ariella, de ver uma mulher, assim, tão ferida, sabe? Os traumas dela arrebentaram com ela. Mas eu sei também que existe esperança, tanto no encontro dela com Jesus, quanto também na terapia, que vale a pena. E eu vi que ela tá fazendo. Então, que a gente se cuide, pra que a gente não machuque os outros e que a gente continue amando Jesus. Porque ter o Espírito Santo ajuda demais na hora de se relacionar, viu? E também fazer terapia. Os estudos são muito bem-vindos. E a gente se conhecer sempre vai fazer a gente chegar mais longe, né? Eu não tenho nem o que dizer. Gente, se isso foi uma denúncia, esse cara tem que ser preso? Meu Deus do céu! Foi muito forte isso. Esse depoimento da Ingrid e do Leandro. Da Ingrid, né? Sobre o Leandro. Meu Deus do céu! Alexandre e Renata continuam juntos, mas amigos coloridos e não homem e mulher. Porque o mundo é assim, né, gente? Ninguém quer saber de compromisso com ninguém. Léo e Vanessa continuam juntos. Marília e Patrick não estão mais juntos. E a Ariela e o outro lá também, como já sabíamos, também não estão mais juntos. Tô calminha nesse vídeo. Achei, tô meio terno, assim. Calma, maternal. Não!